Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de Olharicultura da Universidade Federal de Santa Catarina. Eu sou o professor Tiago e hoje vamos falar sobre as chicórias mais consumidas no Brasil, que são basicamente a chicória e o almeirão. Então, a chicória tem origem na Ásia, principalmente aquela região ali entre Índia e China. Contudo, a domesticação das chicórias em geral ocorreu num lugar próximo de onde ocorreu a da alface. Ou seja, ali entre Ásia e Mediterrâneo, com bastante participação do Egito também, Grécia, a região entre o Oeste Asiático e a região do Mediterrâneo. O centro de diversidade é na região onde está a Itália. Então, como eu comentei, a região ali de domesticação das chicórias na área entre Egito, Grécia e Roma, vindo da Ásia, que é a origem da espécie. A primeira documentação que se tem das chicórias está no Papiro de Herbes, que foi publicado há 1500 anos antes de Cristo. Nesse Papiro, que agora está lá numa biblioteca, numa universidade da Alemanha, existem várias espécies catalogadas. Era quase um catálogo de espécies do mundo antigo, com base nos registros de uso, etc. Então, ali já está catalogado a chicória sendo utilizada pelos egípcios. Botanicamente, a chicória é uma planta herbácea, com caule diminuto, folhas amplas e cores que variam do verde ao roxo, e possui um sistema radicular ramificado, muitas vezes formando tubérculos. O sistema radicular atinge uma camada de 25 a 60 centímetros de profundidade, principalmente em solos bem estruturados, onde é possível as raízes penetrarem mais fundo. Então, como podemos ver aqui, em comparação à alface, que foi a outra asterácea que comentamos na aula passada, as chicórias, elas são muito semelhantes à alface. E isso, nós vamos ver aqui agora no decorrer da aula, vários manejos, várias doenças entre essas duas espécies, elas são muito semelhantes. Justamente por serem da mesma família, do mesmo centro de diversidade e centro de origem. Aqui, demonstrando as partes da planta, conforme no catálogo de ervas italiano, então aqui mostrando a raiz, folha, flor. E, na verdade, esse é o tipo de chicória mais próximo ao tipo silvestre, digamos assim, ocorrendo no seu habitat natural. Atualmente, nós temos uma variedade muito grande de chicória, uma plasticidade enorme. Vai desde o tipo fiore, índigo, Leonardo, fiero, virtus, que apresentam folhas desde a formação da cabeça, ou com folhas verdes, varegadas ou roxas, ou o tipo virtus, que em alguns casos até tem o tipo indívia, que possui as folhas bem eretas, não formando a cabeça. Então, existe uma plasticidade enorme. E, devido a isso, nós temos, na verdade, dois vegetais que consumimos, que são a mesma espécie, Chicorium intibus, que é a chicória, aqui representando um fenótipo que se aproxima muito daquele silvestre, do parental selvagem, porém, de qualquer modo, é um genótipo domesticado. E aqui, um que já passou por um intensivo processo de domesticação, que ele se diferenciou já tanto daquele genótipo inicial, que nós conhecemos hoje como até mesmo outra planta, que é o almeirão. Então, durante a aula, nós vamos falar de chicória e do almeirão, porém, na verdade, são a mesma espécie. O almeirão é uma variedade botânica dentro das chicórias. E aí, existem vários tipos de almeirão. Os principais conhecidos e comercializados, e até mesmo algumas curiosidades, porque alguns aqui no Brasil não são tão populares, vamos falar, então, do vermelho de treviso, como vocês podem observar, com folhas brancas, e ele é vermelho por dentro. O vermelho de Verona, o almeirão de Chiodia, que forma a cabeça, esse é conhecido como a rosa que se come, devido a esse formato dele. O varegato de Castelfranco, o olad de Precoce, também conhecido como o varegado de Luzia, e esse que também é muito semelhante a uma rosa, rosa-gorizia. Quanto ao clima, então, das chicórias, tanto das chicórias como do almeirão, são adaptadas ao clima mais ameno, ou seja, um clima com uma temperatura mais baixa, mais frio. A semeadura, portanto, o ideal é que se ocorra no outono, no inverno. Contudo, como existe essa plasticidade, e existem os programas de melhoramento que foram adaptando as cultivares modernas ao clima frio e ao calor, ou seja, as cultivares de inverno e de verão, é possível cultivar praticamente todo ano. Porém, o ideal é que regiões mais quentes se cultive principalmente somente no inverno, quando tem um verão muito quente na região. E regiões mais frias, o ideal é o cultivo protegido durante o inverno para evitar geadas, etc. Isso falando em termos gerais, é claro. Então, o cultivo todo ano é passivo de ser feito, porém, é mais adequado a regiões temperadas ou regiões de altitude. Quanto ao preparo das mudas, então, elas podem ser preparadas em canteiros, que são as sementeiras, onde se semeia uma semente muito próxima à outra e, posteriormente, separa as plantas. Porém, o ideal é que seja feito em bandeja, no mesmo sistema que nós comentamos antes da alface. Então, semeia as mudas em bandejas, coloca num ambiente protegido, favorecendo a germinação e o crescimento inicial das mudas. O transplante deve ser realizado quando as mudas tiverem aproximadamente quatro a seis folhas, que vai dar aproximadamente também de quatro a cinco semanas após a semeadura. E aí, elas já podem ser transplantadas para o canteiro definitivo. O espaçamento, ele deve ser aproximadamente o mesmo da alface, de 25 a 30 centímetros entre linhas e de 25 a 30 centímetros entre plantas. Contudo, isso é mais variável, na verdade, de acordo com a cultivar que se está trabalhando. Se for o tipo endívia, ou seja, aquele tipo que possui as folhas eretas, é recomendado um espaçamento mais adensado, porque ele não ocupa tanto espaço ao lado. Já se for uma planta que ocupa maior espaço, seja mais aberta, aí é necessário um espaçamento menor. Isso tudo vai ser recomendado pelo vendedor da semente, ou por quem já cultiva, essa cultivar há muito tempo, sabe ali qual cultiva adequado, o espaçamento adequado. Porém, sempre fica em torno de 25 a 30 centímetros, e no tipo endívia, que é também chamado chicória de bruxelas, ele pode ser até de 15 centímetros, ou seja, mais adensado. Então, o recomendado, de forma geral, é um canteiro com 1 metro de largura, para facilitar o manejo, e são colocados nesse canteiro de 4 a 5 fileiras de planta. A adubação, então, mesmo caso do alface, adubação de base, deve ser realizada de acordo com a análise do solo. A adubação de cobertura deve ser utilizada de 60 a 120 kg por hectare de nitrogênio. Essa cultura é bastante exigente em nitrogênio, justamente por ela ser uma folhosa. Então, a deficiência de nitrogênio causaria danos justamente nas folhas, que é a principal parte consumida dela. A chicória, depois nós vamos ver lá para frente, ela pode ser consumida desde a raiz, folha, flor, se consome de tudo na chicória. Porém, comercialmente, nós não conseguimos encontrar essas outras partes da planta, o que se vende comercialmente é somente a folha mesmo. Então, deve ser tomado esse cuidado. Ainda necessário de 250 a 400 kg por hectare de fósforo, e 80 a 90 kg por hectare de potássio parcelados na fértil irrigação. Nós conversamos melhor detalhadamente sobre a questão de adubação na aula do alface. Quanto às deficiências nutricionais, são as mesmas que nós comentamos no caso da alface. Então, o chip burn, que é a queima dos bordos, é um distúrbio fisiológico devido ao suplimento inadequado de cálcio. A planta da chicória apresenta uma facilidade melhor de utilizar, digamos assim, uma menor quantidade de nutrientes disponíveis. Contudo, ainda é importante reconhecer os danos. Aqui a deficiência de fósforo, a deficiência de potássio, deficiência de magnésio, e quanto às principais doenças, as doenças que atacam a chicória são as mesmas que atacam a alface. Até por isso é importante, eu acho que eu não frisei tanto na aula da alface, mas é importante que áreas onde tenha cultivo de alface e surgiu alguma doença, principalmente patógeno de solo, fusarium e algum outro patógeno que pode restar na área, não seja cultivado ali outra asterácea no lugar, porque o que você vai fazer, você não vai estar na realidade trocando efetivamente de espécie, vai simplesmente estar colocando mais alimento ali para aquele fungo. Então, via de regra, o ideal é cultivar algum tempo com uma gramínea, que isso proporciona uma ciclagem mais verdadeira das plantas no ambiente. Então, aqui, quanto às principais doenças, a queima da saia, que é causada pela ricosis octônia solane, as condições favoráveis são ali temperaturas entre 25 e 27 graus Celsius e causado principalmente por matéria orgânica mal curtida, principalmente se restarem restos culturais, como a cultura da chicória. O ideal é fazer escalonamento da área, ou seja, sempre vai ter uma área que vai estar sendo colhida para entrar um novo cultivo ali naquela mesma área. Então, se for deixar restos culturais, principalmente em regiões mais frias, onde a decomposição da matéria orgânica é mais lenta, aí pode ter vários problemas. Então, o ideal é sempre após a colheita, todos aqueles restos culturais eles devem ser removidos, podem ser levados à compostagem, que normalmente toda a fazenda lerícola, toda a horta possui uma compostagem. porém, não deixar esse material na lavoura, porque isso pode estar ali mantendo patógenos e um patógeno, uma mancha que fica de um cultivo para o outro, no próximo pode tomar toda a área e causar prejuízos que vão ser bem fortes, digamos assim, na cultura. Então, isso de forma geral, não só para a resoptânia, mas para todas as doenças. é uma boa prática de cultivo. Temos também a septoriose, que é uma doença mais severa e de maior ocorrência no verão, clima mais quentes. A murcha do fusarium, que é um patógeno de solo, então áreas que possuem a presença do fusarium, o ideal é que não seja cultivada nelas por um bom período de tempo, algo em torno de, no mínimo, sete anos. Daí o pessoal da fitopatologia vai saber dizer melhor as normas de manejo, porém, o ideal é essas áreas serem evitadas de qualquer forma. Principalmente, também, evitado o círculo de máquinas, máquinas agrícolas que passem nessas áreas, sejam utilizadas, sem antes passar por uma descontaminação, que elas sejam utilizadas na horta. Então, isso deve ser evitado. Continuando, nas principais doenças nós temos o pseudomonas, os nematóides, que são causadores das galhas no sistema radicular, o vírus do mosaico da folha da alface e o vírus do viracabeça do tomateiro, que também pode estar infectando. Então, como vimos aqui, basicamente, as doenças que tem na alface pode ter na chicória, por isso eu passei mais rapidamente, mais detalhes podem ser verificados na aula sobre a alface. Então, de pragas nós temos os pulgões, a lagarta do cartucho, a trips, são as principais pragas que podem causar danos. Contudo, ainda pode existir outras pragas secundárias, mas essas são as principais causadoras de dano. A colheita, então, pode ser manual, na maioria dos casos. Deve ser realizada no máximo desenvolvimento vegetativo, anterior aos sinais de penduamento, pelo mesmo motivo da alface, então, se a planta já começou a desenvolver a parte reprodutiva, as folhas que elas já são naturalmente mais destringentes, mais amargas, elas ficam praticamente impossíveis de serem consumidas, elas ficam muito pouco palatáveis. Portanto, o ideal é que seja colhido antes de começar a se desenvolver a parte reprodutiva. A colheita normalmente é realizada 80 dias após a semeadura, mas isso depende muito de cultivar, das cultivares mais precoces, onde em aproximadamente 50 dias a planta já está pronta para a colheita, até cultivares tardias que vão ficar prontas somente após 130 dias após a semeadura. Então, isso é bastante variável e variável também em relação às características climáticas. Normalmente, dias mais quentes aceleram o ciclo. A colheita é realizada então através do corte das plantas dentro do solo. Pode ser consumido toda a planta, inclusive raiz é consumida, porém, comercialmente aqui no Brasil não é vendido essas outras partes. Então, numa horta comercial o que se faz é o arranquil da chicória ali entre o solo. E também a chicória é uma planta perene, então poderia ser colhido as folhas por exemplo e mantido a planta ela vai entrar em florescimento e vai continuar no outro ano produzindo. porém isso é somente uma possibilidade comercialmente não é feito isso comercialmente ocorre a remoção da planta mesmo e o novo transplantio de novas plantas porque dessa forma tem uma maior produtividade digamos assim do ponto de vista comercial. Posteriormente se faz a remoção das folhas velhas danificadas deve ser feita uma lavagem antes de mandar para o consumo e se for armazenar o ideal é armazenar ela sem lavar ou seja somente faz a lavagem quando já vai ser encaminhada para o mercado ou seja para o comprador que for. Aqui algumas referências utilizadas nessa aula e então na aula de hoje nós falamos sobre o cultivo das chicórias encerrando o tema das asteráceas na próxima aula iremos falar sobre as brássicas dúvidas sugestões podem ser postadas no ambiente virtual da disciplina na plataforma Moodle ou aqui embaixo nos comentários obrigado por ter assistido até aqui tchau